Olá pessoal, me chamo Jardison, estudante de engenharia da computação e nesse momento vou apresentar para vocês o exemplo de modelagem de transporte. Para quem ainda não sabe o que é modelagem de transporte, é um problema comum nas organizações normalmente inserido no ambiente de logística e relacionado ao custo de determinado produto, mas também pode ser associado ao tráfego de dados em rede. Apesar de ser comum a referência desse problema com a logística, a quantidade de aplicações a qual a modelagem de transporte pode auxiliar é muito grande. Nesse modelo a ser apresentado, eu trago o seguinte problema. O Expresso Rápido Faxina é uma empresa de transporte com 4 grandes terminais localizados em Curitiba, Cascavel, Londrina e Campo Mourão. Os pneus utilizados pela frota dessa empresa são padronizados e a empresa fez uma tomada de preços em grandes revendedores de pneus e obtém as seguintes cotações. Aqui nós podemos ver uma planilha, uma matriz, listão dos locais, dos revendedores, a quantidade de pneus necessário por cada cidade e a quantidade de pneus produzidos por cada revendedor. Primeiramente, para saber se esse problema pode ser um problema resolvido, nós calculamos a quantidade produzida pelos fabricantes, onde eu insiro uma fórmula de soma e calculo a soma entre os três pneus disponíveis dos revendedores, obtenho o resultado de 22 mil e calculo a quantidade necessária das cidades, onde eu pego a fórmula de soma e somo a quantidade total de pneus que eu preciso para que esse problema seja resolvido. Agora que eu já tenho os dados para resolver esse problema, eu sei que é possível, já que a quantidade de pneus disponíveis atende a quantidade de pneus necessários, vamos definir a nossa função objetivo. Para isso, eu preciso criar uma matriz para as minhas células variáveis e depois das minhas células definidas aqui, as minhas células variáveis, aí sim eu posso partir para a minha função objetivo e dizer que a minha função objetivo será a soma do produto entre as minhas duas matrizes. Aqui, como você pode ver, eu usei a fórmula igual somar produto de B6 a D9, que é a minha matriz original, onde eu tenho todos os valores especificados pela questão, e do B13 ao D16, que no caso são as minhas variáveis. Agora, antes de utilizar o server, nós vamos aplicar as nossas restrições. As nossas restrições vão basicamente dizer o que eu preciso atender para que o meu problema seja resolvido de uma forma que não extrapole a quantidade determinada de pneus necessários para a resolução do problema. Para isso, aqui na minha primeira linha de restrições, eu defino que as minhas três primeiras linhas de variáveis, elas precisam ser iguais a 4.000 para atender a quantidade de pneus necessários que eu preciso em Curitiba. E assim sucessivamente. Na linha sequente, eu vou dizer que aquelas linhas precisam ser iguais a 8.000 para atender a quantidade de pneus necessários pela cidade de Londrina. Assim, eu vou fazer até a cidade de Campo Mourão, onde eles precisam de 5.000 e a minha última linha das minhas variáveis está aqui, em B16 a D16. E após isso, eu defino que a quantidade de pneus disponibilizados pelo meu revendedor 1, ela precisa ser menor ou igual a 12.000, porque eu não posso receber pneus além do que aquele meu revendedor tenha produzido. E assim eu faço sucessivamente. Ele precisa ser menor ou igual a 12.000 para o revendedor 1, igual ou menor a 6.000 para o revendedor 2 e igual ou menor a 4.000 para o revendedor 3. Tudo isso está especificado aqui nessas minhas três linhas de restrições. Após isso, nós aí sim podemos utilizar o Solver. Se você nunca utilizou o Solver, não tem instalado aqui, agora eu vou te mostrar como configurar o Solver no Excel. Você vem em Arquivo, Opções, Suplementos, Solver. E aqui você mantém selecionado o suplemento do Excel e clica em Ir. Após isso, você seleciona aqui o Solver e clica em OK. Aguarda um pouquinho até o Solver ser adicionado. Após ser adicionado, você vai vir aqui em Dados. E ele vai estar aqui. Você vai clicar nele. E aqui nós temos a tela inicial do Solver. Nós vamos definir a nossa função objetivo. OK. As nossas células variáveis. Você pode selecionar a matriz por completo, não tem problema. E as nossas restrições. Para as nossas restrições, nós também podemos selecionar as igualdades e dizer que essa quantidade de linhas precisa ser igual a essa quantidade de linhas. E que essa quantidade de linhas precisa ser menor ou igual a essa quantidade. No método de resolução, nós vamos selecionar o LP Simplex e vamos clicar em Resolver. Aqui nós podemos ter os relatórios aplicados pelo Solver. Para selecionar, basta dar um clique sobre cada um deles e clicar em OK. Pronto, aqui nós já temos o nosso problema resolvido, né? A quantidade necessária que foi retornada aqui pela nossa função objetivo. E aqui nós podemos ver que o revendedor 1 foi utilizado 12 mil pneus. Ou seja, todos os pneus disponibilizados pelo nosso revendedor 1 foram utilizados. Pelo nosso revendedor 2, os 6 mil pneus também foram utilizados. E para o nosso revendedor 3, apenas 2 mil foram utilizados. Nós podemos também cruzar os lados aqui e ver que todas as cidades foram atendidas, né? Nós aqui temos que a cidade de Curitiba precisava de 4 pneus. E nós temos aqui os 4 pneus utilizados pelo revendedor 1. Londrina precisava de 8 mil pneus, que também foi atendido pela quantidade de pneus disponibilizados pelo revendedor 1. Para a cidade de Campo Mourão, eram necessários 5 mil pneus, que foram retirados do revendedor 2. E para Cascadão, que precisavam de 3 mil pneus, foram utilizados mil pneus do revendedor 2. E 2 mil pneus do revendedor 3. Aqui nós temos os relatórios gerados pelo solver, né? Que nós selecionamos. Eu não vou adentrar muito nessa questão, mas aqui você pode acompanhar célula por célula, coluna por coluna, qual foi o resultado obtido pela resolução do solver, ok? Então, nós estamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o utilizado solver, compreendidos qual o método de modelagem de transporte. E um bom estudo para vocês. E um bom estudo para vocês.